Olá você motorista de Monza, fora de controle, que está fumaciando na cara de pessoas, sei que comete delitos no trânsito, sim, esse vídeo é pra te alertar, esse vídeo aqui é pra fazer você tomar cuidado porque o trânsito é um lugar, é uma selva de automóveis em alta velocidade, onde ocorre sempre acidentes, então pra não ocorrer acidentes, assista esse vídeo e leve para você, eu sei que a maioria de vocês no máximo vai dirigir um patinete, que a maioria aqui eu acho que nem dirige, eu não sei também, vai que 90% do meu esforço é mais barbudo que eu e anda de motocross e sai fazer trilha, é bem mais descolado do que eu, mas hoje é X-Race, mano, tava reagindo na minha live, a partir das 16 horas, tô ao vivo na Booyah, o link tá na descrição, reagir ao X-Race e vocês vão ver os melhores momentos, né mano, com uma ediçãozinha básica aí, teve o cara que aplicou a técnica do pica-pau, né, de sugar gasolina, vocês vão ver, mano, o vídeo tá legal, então deixa o likezão e não esquece de acompanhar minhas lives na Booyah, a partir das 16 horas, fechou? Ave Maria, X-Race é a melhor hora do seu dia, só bicuda em retrovisor e botinada, não que eu seja a favor de rinha de motoqueiro, mas o vídeo a seguir é de cunha educativa e foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito, não incentivamos ações contidas nesta compilação, respeite as leis de trânsito, se pegar a motoca do seu pai, não saia do grau, irmão, aprendeu, né, os caras deixaram bem claro, olha lá, Dirlei com a sua XJ6, chegou ali no posto, botou, Dirlei, caraca, eu sou tão burro, eu sou tão noob em questão de moto que eu não sabia que a moto coloca gasolina na frente, cara, se eu comprasse a moto ia mandar ele botar gasolina no carburador, mano, achei que aquele cano lá atrás pode botar gasolina, 2 conto aí no débito, 2? 2 conto no débito? 2 conto de gasolina, mano? É, gasolina. Achei que era 2 mil reais, é 2 conto, mano, vai botar 2 conto mesmo, chat. Tá caro demais, moço, sério. Caraca, mas 2 conto dá pra andar 2 quadras, velho, 2 conto pegar uma bicicleta e vai na canelada, mano, irmão? Pô, eu queria tirar sarro da condição do cara, mas 2 reais eu nem sabia, ele vai dar só aquela, aquela pingolejada de final de mijo de balada no bagulho ali, mano. Ele vai soltar só aqui, olha, 2 real aí já foi jogado fora, os 2 reais que ele ia colocar já foi embora. O frentista havia deixado. E sair do posto acaba. Olha, o cara virou a curva depois do posto, irmão. Achei que eram os 2 contos de gasolina, assim, no Guarajá, mas... Minha Nossa Senhora. Então, pega um pano aí que eu vou juntar. Olha lá, motoca, busão. Nossa, irmão, mas pra perder uma canela aqui, filhote? Quem que tava errado aqui? Mano, o ciclista me vem também, irmão. Ó, o VAR já tá acionado. Atitude negligente dele. Eu achei temegague a atitude do ciclista, ele vem cá... Não! Olha lá, irmão, não é de dar risada, não, que ele podia ter perdido a vangana. O pé podia ter sido triturado, mas foi engraçado. Olha lá, o tiozão ali. Aquele aqui, mano, tem sempre um tiozão do lado pra dar os puxões de orelha, né, mano? Eu falei, piado... Piado... Que eu não sou cegra de bicicleta. Pegou a coloizão, disse que foi dar grau, quase que foi atropelado pelo... Ó, vamos ver. Soltar aquele dropzinho insano, irmão. Em homenagem ao cara que quase perdeu a canela pro ônibus, pro buzão lá, irmão. Soltar aquele dropzinho. Ô, mas cuspiu o catarrão verde na motoca do... Nossa, o cara vai voltar a cobrar. Vai dar ali um tapão no retrovisor, irmão. O cara cuspiu-lhe um catarro, irmão, do verde. Do verde na XJ6 nova do cara aqui, irmão. Cuspiu aquele catarro do verde, filhote. Aquele que sai com a renite no pulmão, irmão. Nossa, que dó, mano. Aí deu tragédia. Aí deu efeito dominó. Aí deu efeito os menudos, irmão. Nossa, mas, mano... E ela caiu beijando o asfalto, filhote. Mas foi derralar a face no asfalto, irmão. Ah lá, mas deu nada, irmão. É combinado isso aí? Ô, mas deu... Não, deu dó, mas eu não entendi. Não tocou uma na outra. Como é que todo mundo caiu ao mesmo tempo? Foi efeito dominó aqui. Ah, uma bateu na outra. Eu tava fazendo piada. Eu nem vi que a cara dela bateu na... Ai, mano. Ela bateu com a cara na roda do outro. O outro foi desviar e caiu, mano. Mais três. Hat-trick, velho. Meteram o hat-trick. Olha lá. O que que é isso, cara? Por que que esse da direita aqui também tombou, irmão? O do dia da direita aqui é o... É o trio Neymar. O trio... Eis que o Neymar arruma emprego no iFood. Olha lá. Neymar, puxão. Pediu contato. O outro também pediu contato. Veio. Famoso trio Neymar. É o famoso... A gang do Neymar. Mas dá dó, dá dó. Mas eu fiz umas piadas aqui, mas não dá pra fazer piada não, irmão. Meteu o hat-trick. Voltou igual o Cristiano Ronaldo, metendo o gol já. Meteu o efeito Cristiano Ronaldo ali no bagulho, mano. Olha lá. Ele já faz toda a sinalização. É o motoqueiro do bem, né, mano? Olha lá. Mas tá todo mundo caindo, irmão? Passaram a moeba do Resende aí no chão, irmão. Eu quero saber cadê o Ruoc, mano. Porque isso aí é coisa do Ruoc, irmão. Quando cai três motoqueiros assim, é o Ruoc girando canela e dando bala de SVD de longe. Olha lá. Vamos ver. Passou o Corsa daqui. Olha lá. O motoca visto um outro motoca que aparente... Ó, o motoca visto um outro motoca. Que aparente... Problemas da motoca. Ele desce... Essa é a linguagem de motoboys. Ele não vai entender, não. O motoca visto outro motoca. Que foi pra toca. Você está bem? É inglês? Acabou a gasolina. Isso aqui eu achei que era no Brasil, irmão. Você tem um canudo? Beleza. Ele não vai meter essa. Os caras assistiram muito o Discovery Tino, mano. O medo é ficar chapado, né? Dar uma chupada no cano da motoca do cara. Ele prendeu com o pica-pau isso aí, irmão. É muito ano assistindo o pica-pau roubando gasolina lá, irmão. Estou procurando por rachadores. Olha o que o pica-pau salva vidas, irmão. O pica-pau te ensina na vida, irmão. Isso aí, ó. Aposto que ele assistiu o pica-pau. O pica-pau salvando vidas, irmão. O pica-pau doido. Não estão ligados àquele episódio que o pica-pau chupa a gasolina do cara. Mano, o cara assistiu muito o pica-pau, mano. Meu Deus, o cara assistiu 50 mil anos de pica-pau pra fazer uma dessa, cara. Achei que esses caras estavam falando de... Irmão, mas os caras conseguiram amarrar uma família em cima da moto. E tem uma outra aqui, ó. Deitada no meio, ó. Não sei se perceberam, mas não é treinão. Tem uma aqui, ó. Que tá na posição de defunto aqui sendo levada pro velório, ó. Olha lá, tem uma deitada ali de lado, ó. Quatro. Eu identifiquei quatro. Acha o erro. Acha a mochila. Olha lá. Nossa. Nossa, irmão. O cara meteu ali logo o Drift King, filhote. O outro assistiu o pica-pau que ele ali tá assistindo. Ai. Quase que pega a velha, filhote. Vai, brinca. Brinca. Ó, tem que deixar o tiozinho passar, irmão. O tiozinho tá no meio da faixa de pedestre aqui. Até eu que sou cabaço no volante. E eu já... Irmão. Os caras é f***. Pode passar, Ciro. Aí, ó. Motoqueiro do bem. Sempre ajudando a sociedade. Boa. Os caras é f***. Me deixa, mano. Levou o retrovisor do foxão, mano. O fox ficou sem retro. Nossa, o retrovisor foi embora. Nossa, misera. Não sei nem... Eita, ó o bezerro. Eu fiquei desnorteado aqui nessa aqui, irmão. Olha o tamanho do boi, irmão. Esse aqui nem é X-Race. Esse aqui é Ciclis Race. Tem X-Race de bicicleta. Vai, vai, vai. Ih, vai dar tragédia. Vai dar trag... Nossa Senhora. Irmão do Celta. Se não é uma bicicleta ali, o cara tinha morrido, filhote. Mas deu de frente com o bezerro adulto. Nossa. O bezerro passou... Ah! Irmão do Celta. Uma bicicleta salva vidas, irmão. Não é possível, cara. Mano, destruiu a bicicleta do cara aqui. Caralho, eu filmei isso. Tá bom, tá bom. Filmou? O cara tomou de um jogo de corpo do bezerro, irmão. Uma bicicleta lá em cima, irmão. Como é que vai parar uma bicicleta lá, mano? De acordo com informações, ninguém se feriu gravemente. Ah lá. Ele caçando a canção ali florida. Meteu-lhe logo a alavancada do caranguejo virando a curva. Fazer curva de moto é uma arte. Aí, ó. O cara de cirula fazendo uma curva. Ai! E a camisa que tá... Ah, não, mano. Caraca. Tem quantos aqui, mano? Seis. Irmão, três adultos e duas crianças. Bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.